Fisa larga e tudo é pra trás Vem na hora da lupela que a senhora gosta Faz três dias que eu não vou te ler Sua filha me deixou desse jeito Ela mais brava é que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar a palavra pra casa Dona Maria é sua namorada, sua filha Vai me deixou da rodadinha Dessa menina eu peguei no céu Dona Maria é sua namorada, sua filha Vai me deixou da rodadinha Dessa menina eu peguei no céu Meu Deus me deixou do meu palco do céu Meu Deus me deixou do meu palco do céu Pai, me deixou do meu palco do céu Me perdoe, o gajo de maluqueiro Tica, me deixou do meu palco do céu Vem na hora da lupela que a senhora gosta Mãe, minha filha, minha filha, minha filha Dona Maria, deixa eu namorar a sua família Vai me desculpar da outra vida Essa menina é o meu Deus do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua família Vai me desculpar da outra vida Essa menina é o meu Deus do céu Que vem ver o meu Deus do céu